Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a Vicky Gank e já está começando mais um programa da Vicky aqui na TV Ambiental, a TV que te reconecta. O planeta Terra é fascinante, lar de milhões de espécies. A Terra é o quinto maior planeta do Sistema Solar. Até então, não existe vida em outros planetas. Segundo estudos, nosso lar no espaço tem mais de 4 bilhões de anos. Sim, é muito. Mas como é que é fácil para saber quantos anos a Terra tem? Você ficou curioso? Eu também. Vamos descobrir juntos no minuto da Terra. A Lua tem uma idade bem avançada. Pelo menos é o que parece, já que a sua superfície está cheia de escombros de rochas e buracos resultantes do impacto de asteroides. Nós sabemos que as rochas aqui da Terra também se desgastam e que meteoritos também deixaram cicatrizes por aqui ao longo do tempo. Mas o nosso planeta ainda hoje parece novo e sem as crateras características da Lua. Essa aparência jovem da Terra se deve ao fato que a sua camada mais externa está constantemente se renovando, disfarçando a sua verdadeira idade. Vulcões trazem novas rochas para a superfície. O magma liberado no fundo do oceano esfria e se torna parte deste. Rochas se transformam e montanhas se formam quando continentes se chocam. E o fundo do mar é reciclado enquanto os continentes passam sobre ele. Esse processo não apenas deixa as rochas parecendo mais jovens, como realmente as deixa mais jovens, pelo menos para nós, já que a nossa melhor ferramenta para saber a idade de uma pedra é medir o decaimento de certos elementos radioativos nelas. E quando elas derretem e se formam novamente, todas as evidências dessa deterioração são perdidas. Normalmente isso é ótimo, porque significa que as rochas carregam o registro da sua idade, o tempo desde que se formaram. Por exemplo, podemos dizer que o fundo do oceano está se espalhando porque suas rochas mais jovens ficam no meio do oceano e vão envelhecendo à medida que você se aproxima da costa, onde elas normalmente são recicladas para abaixo dos continentes. No entanto, porque a Terra refaz suas rochas o tempo todo e como isso acaba zerando seu relógio biológico, fica difícil enxergar o passado distante do nosso planeta. A maioria das rochas que se formaram na época em que a Terra tinha uma superfície flamejante provavelmente já foram refeitas. E é aí que um mineral muito resistente chamado zircão entra em cena. O zircão é parecido com o quartzo, tanto na sua estrutura química como na durabilidade, e ambos duram muito mais tempo nas rochas do que outros minerais. Mas o zircão também tem duas coisas que o quartzo não tem. Zircônio, que é a inspiração para o nome zircão, e pequenos vestígios de urânio radioativo. Esses átomos de urânio são semelhantes o suficiente ao zircônio para de vez em quando tomarem o lugar deles na estrutura atômica do mineral enquanto eles se formam. Mas diferente do zircônio, os instáveis átomos de urânio eventualmente se degradam até formarem átomos de chumbo. O que é estranho, porque o chumbo não é nada semelhante ao zircônio, e por isso jamais acabaria em cristal de zircão por conta própria. Por isso, quanto mais chumbo você encontrar em um cristal de zircão, mais velho ele é. E um dos minerais mais antigos já encontrados na crosta terrestre, possivelmente o pedaço mais antigo da Terra que temos conhecimento, é um grão de zircão cheio de chumbo que foi encontrado na Austrália Ocidental. De alguma forma, esse cristal conseguiu escapar da destruição por erosão, erupções vulcânicas e impactos de asteroides ao longo dos milênios, e apesar de não sabermos se ele faz parte da primeira rocha do planeta Terra, se não o faz, então, por definição, a primeira pedra deve ser ainda mais antiga. Então, apesar da Terra se esforçar para esconder a sua verdadeira idade de nós, a datação radiométrica do chumbo presente no zircão mostra que nosso planeta se formou há pelo menos 4.4 bilhões de anos atrás. Há também indícios em meteoritos que sugerem que a Terra é ainda mais velha. Mas graças a esse pequeno mineral, podemos dizer, com certeza, que a Terra está bem velhinha. Tá aí, né? Você viu! Apesar das aparentes, a Terra já é uma senhorinha! O mundo possui três tipos de oceano. Pacífico, Índico e Atlântico. Mas se todos são ligados, como saber onde começa um e o outro termina? Ficou confuso? Calma, 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 que o Minuto da Terra vai explicar tudo pra gente. Acompanhe! Oi, aqui é a Maria do Minutos da Terra. Os oceanos do planeta Terra, com seus 140 milhões de quilômetros quadrados, estão todos conectados, o que fica ainda mais fácil de visualizar quando você olha para o mundo desse jeito. Tecnicamente, o nosso planeta possui apenas um oceano, gigante e com um nome nada criativo. Oceano Mundial. Mas com esse nome, fica difícil falar sobre diferentes partes do oceano em diferentes partes do mundo. Por isso, faz sentido separá-los. Mas como você divide a água? Já que nós, humanos, temos o hábito de se achar o centro das atenções, nós dividimos toda essa água de acordo com a nossa própria vontade. Por exemplo, séculos atrás, as rotas marítimas ocidentais estavam grupadas em certas áreas, como entre a Europa e a América do Norte e a África Ocidental e a América do Sul. Como resultado, pensávamos nessas áreas como dois oceanos diferentes. Mas o problema em dividir os oceanos com base na nossa visão do mundo é que ela muda com o tempo. À medida que essas rotas diversificavam e nossos horizontes se alargavam, começamos a identificar como um único Atlântico. O mesmo aconteceu em outras partes do mundo e acabamos com quatro grandes oceanos, delineados principalmente por terra. Para lidar com as partes que não são assim, cartógrafos e organizações governamentais simplesmente desenharam uma linha entre os pedaços de terra mais próximos. Pronto, problema resolvido. E agora temos oceanos claramente definidos. Mas tem um porém. Essa parte aqui no cantinho do Oceano Índico, por exemplo, não é nada diferente de seu vizinho oceano Pacífico, logo ao lado. Na verdade, esses dois pedaços de água são mais parecidos entre si do que com outros pedaços de água em seus próprios oceanos. Portanto, embora esses limites possam ser convenientes, eles não dizem muito sobre os próprios oceanos, o que deveria ser importante aqui. Talvez deveríamos usar o que realmente sabemos sobre os oceanos para então dividi-los. Se considerarmos a salinidade da água ou as correntes oceânicas, a velha divisão em dois Atlânticos até que faz sentido. Já do ponto de vista da geologia, cordilheiras subaquáticas, na verdade, dividem o Atlântico em leste e o oeste. E se pensarmos em temperatura da superfície do mar, aí mesmo que fica complicado. Ou seja, nem a ciência parece chegar numa conclusão para a divisão dos oceanos. Exceto em um lugar, a água em volta da Antártica. Cercado por uma forte corrente em direção ao leste e uma zona de convergência, onde a gele da água polar esbarra em uma quente e salgada vinda do norte, o chamado Oceano Antártico é diferente em praticamente todos os aspectos da água ao seu redor. E embora não seja oficialmente considerado um oceano, tudo indica que esse é o único pedaço do Oceano Mundial que realmente conseguimos separar. Todas as outras tentativas resultam num balde de água fria. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. E o programa já está chegando no final. Então não se esqueçam de me seguir no meu Instagram, que é arroba vickveltriandrliner. E até o próximo programa. Tchau! Mua! Tchau.